Olá, para você acompanhando mais essa edição do Boletim Cultural, sejam todos muito bem-vindos. Aqui você encontra as melhores informações, a agenda cultural da cidade, da região, o que você pode e você deve curtir durante a semana e no final de semana também. E começo o programa de hoje agradecendo você pela audiência e também o nosso apoiador, a Farmácia Prata 1, rede big e forte de farmácias, big no atendimento e fortíssima nos preços baixos. Vamos começar o programa de hoje, como sempre, falando de atividades culturais. Roda a vinheta! Neste Domingão, na Estação Cultural em Santa Bárbara do Oeste, tem a Estação Artesanal, onde os artesanos da cidade, da região, expõem o seu trabalho, pra venda também, tem lindos crochês, guardanapos, tem barracas com doces, salgados e muito mais. E junto à Estação Cultural, a Estação Artesanal, acontece a Estação Musical e neste domingo tem o show com Otávio Carlotto, a partir das oito e meia da manhã. Otávio Carlotto que faz um som maravilhoso. Um pouquinho mais tarde, às dez horas da manhã, tem Sheila Canova cantando muito sertanejo pra você. A Estação Musical, a Estação Artesanal, acontece neste domingo, dia cinco de dezembro, das oito da manhã até o meio-dia. Fica o convite, então, pra você curtir com toda a sua família a Estação Artesanal e a Estação Musical na Estação Cultural de Santa Bárbara do Oeste, que fica na Avenida Tiradentes, número dois, no centro de Santa Bárbara do Oeste. Também acontece no centro de Santa Bárbara, começou no dia primeiro de dezembro e vai até o dia vinte e dois deste mês, a Feira do Artesanato na Praça Central Coronel Luiz Alves. E a partir de segunda-feira, as barracas com artesanato que você encontra ali pra presentear a preços mais acessíveis, a partir de segunda-feira, dia seis, vai até às nove horas da noite. As barracas ficam abertas até às nove horas da noite, de segunda à sexta-feira, das dez da manhã às nove da noite e no sabadão, das dez da manhã até duas horas da tarde. Então, é uma ótima oportunidade pra você garantir o presentinho pra quem você gosta, pra quem você ama, a preços mais acessíveis. Vamos agora falar da programação musical pra você que gosta de barzinho, que gosta de música em um lugar gostoso pra curtir com a família, com os amigos, comendo, bebendo. Programação musical. Roda a vinheta. Hoje a noite vai ser animada no Clube Nosso Clube, em Santa Bárbara do Oeste, com muita música, muita música sertaneja pra você e pra toda a sua família, pros seus amigos também. Tem um show com a Jéssica Moraes, tem um show também com o Miguel Salles e a participação de Alex Santana. Os shows começam a partir das nove horas da noite, no nosso clube em Santa Bárbara do Oeste, que fica na rua Ricardo Fracassi, número 1167, no Distrito Industrial, em Santa Bárbara do Oeste. Hoje, sexta-feira à noite, também vai ser animada no Boteco Santo Canto, no centro de Santa Bárbara do Oeste, que apresenta a banda Triplex Acústico, com muito rock and roll pra você a partir das sete horas da noite. O Santo Canto, que fica na rua 13 de Maio, número 913, no centro de Santa Bárbara do Oeste. Uma ótima opção pra você curtir um rock and roll também em um lugar super aconchegante. Já amanhã, tem Juarez Angelini, que se apresenta no Pier 53, em Americana. O Pier 53, que fica na rua José Ferreira Coelho, número 86, na Praia dos Namorados, em Americana. E também amanhã, 4 de dezembro, é feriado em Santa Bárbara do Oeste, dia da padroeira da cidade, tem este que vos fala. Eu me apresento no Espetos e Companhia, em Americana. Um lugar super aconchegante, com cardápio variado de espetinhos, de jantas também, de saladas, de porções, uma delícia. O Espetos e Companhia, que fica na Avenida Padre Osvaldo Vieira, número 1007, no Jardim Terra América, em Americana, a partir das sete e meia da noite. Não vai perder, hein? E pra você que foi ao médico, ou alguém da sua família foi ao médico, o médico receitou o medicamento, ou você faz uso de medicamento contínuo, seja também medicamento manipulado, você pode, você deve contar com a farmácia Prata 1, que faz parte da rede Big Forte de Farmácias. Big no atendimento e fortíssima nos preços baixos. Você pode contar a farmácia Prata 1, que está no mercado, desde 1982. É tradição, é sucesso, é a família do seu Luiz Moreira, cuidando de toda a nossa família, aqui em Santa Bárbara do Oeste e região. Farmácia Prata 1, rede Big Forte de Farmácias. Big no atendimento e fortíssima nos preços baixos. Você pode contar com certeza. E agora é aquele momento pra você que prefere ficar em casa, gosta de uma programação mais cult, né? Vem chegando aí dicas de leitura. Roda a vinheta! Trazemos então sempre dois títulos pra você em cada edição do Boletim Cultural e o primeiro de hoje é o fundo do poço, o lugar mais visitado do mundo, que é o livro de Cris Guerra. Cris Guerra é uma digital influencer que traz com muita sarcasmo, com muito bom humor, falando sobre um dos lugares mais visitados pelas pessoas. Será que é Paris? Será que é Hong Kong a cidade mais visitada? Cidade sim, mas o fundo do poço na vida de cada um, ele é o mais visitado com certeza, segundo Cris Guerra. O que ela traz nesse livro são oportunidades pra você alavancar a sua vida. Ela conta que assumir que chegou ao fundo do poço é o primeiro passo pra você escalar até o topo do poço e atingir o sucesso. É um livro muito bacana, até porque a Cris Guerra traz com muito bom humor toda a história sobre os fracassos da vida de muitas pessoas e você pode se ver nesse livro também. Então, fundo do poço, o lugar mais visitado do mundo. Já o segundo título de hoje é Sucesso é o resultado de times apaixonados, que é um método inovador para alcançar resultados extraordinários. É o livro de Renata Spalaciti. Ela traz nesse livro oportunidades pra você ter uma equipe mais focada, uma equipe que gera resultados maravilhosos. Ela fala sobre a sinergia que uma equipe precisa estar ligada. Aquela ovelha desgarrada que chega na sua empresa, que vende muito bem, que tem um resultado muito bacana, mas ao mesmo tempo ela acaba provocando um ambiente ruim, um ambiente negativo. Até que ponto será interessante manter essa pessoa aí na sua empresa? Já parou pra pensar nisso? A Renata Spalaciti traz nesse livro essa história também pra você refletir. Então, ótimo livro pra você trabalhar no seu dia a dia. Você que é empreendedor, você que é gerente, você que é diretor de empresa, você que é um funcionário, um operário, é muito importante esse livro pra você também. Então, esses foram os livros da edição de hoje do Boletim Cultural. Pois bem, minha gente, se você não segue ainda o perfil do Boletim Cultural no Instagram, tá na hora de você seguir, tá bom? Arroba Boletim Cultural, vá lá no Instagram, digite arroba Boletim Cultural, você vai seguir pra você ter acesso a essas informações e outras informações mais detalhadas também da Programação Cultural de Santa Bárbara do Oeste e toda a nossa região, tá bom? E, eventualmente, há sorteios lá no Instagram do Boletim Cultural. Você não pode ficar de fora desses sorteios, esses são sorteios maravilhosos, tá bom? No entanto, eu fico por aqui, até a próxima, valeu, um forte abraço e tchau, tchau!